Não acaba de sair. . 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 Obrigado. 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 Como eu aprendi quando eu toco a arte, esses são os concepções que eu tenho que dizer. Por isso, a gente tem uma outra ideia que a gente conhece a gente, a gente tem uma percepção. A gente tem um certo, a gente tem uma ideia em que eu conheço a gente. Muito obrigado. 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 Então, nós temos uma tradição, então, esses são muitos artistas, M.F. Hussein, Raza e Amrita Sregil, para mostrar vocês. Então, eles têm um conhecimento internacional. Então, esse é o contexto da contextualização. Agora, eu estou falando sobre a questão do art. Art, educação e a sua relevância. Isso tem várias utilidades e aplicações. Eu tenho que dar quatro importantes aplicações. Art, como a disciplina e a profissão. Art, como a pedagogia, ou a medium para a pedagógica. Para uma forma de serviço, nós estamos falando de um tipo de serviço para a pedagogia. Nós estamos falando de um tipo de serviço para a pedagogia. Nós estamos falando de um tipo de serviço para a pedagogia. Art as a tool to enhance creativity, analisar, a habilidade, a criticidade, abstract thinking. E eu estou falando de uma coisa estranha. Art as a means of holistic personalidade. As a therapy. As a healing process for trauma. Então, se a gente não tem uma questão de mental health, eu tenho um projeto de artes mínimos. Eu vi um projeto, um projeto de cultural, que eu tenho que ter uma questão de ter uma questão. Porque, se você não tiver alguma coisa, não tem algum argumento, mas nós temos que substantiate isso. Eu me serei protestante, para tirar esse pindin, que eu tenha uma questão de ter uma questão. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa, é que eu não tenho que fazer alguma coisa, não tenho que fazer alguma coisa, Então, esses são os estudantes, os estudantes e outros estudantes. Então, a criativa indivíduo, como eles são sempre curiosos e como eles são muito importantes para o outro engajamento. Porque o engajamento é o art e o artes aprecio. Todos os artistas não são muito importantes. O artes aprecio é muito importante. Por causa da nossa mental e cognitiva. Como a gente faz uma habilidade e um grande socio Possibilidade e outros, E o mesmo que todos os artistas apreciam o mesmo. Talvez uma habilidade e não sei se tem um grande desafio, A gente faz o que é a mesma coisa. Agora, esse é um problema de acordo. É muito paralelar para qualquer tipo de coisa, O mesmo que seja o ego. A gente faz o direção diferente para qualquer tipo de coisa, O que é que a gente faz? E como a gente faz as bons desafios, desde que a gente faz o processo, o que é a gente faz o processo. E se a gente faz as resultados da legenda, O que nós temos que ser procreatoria. O que nós temos que ser executiva. Porque é a reflexiva de pensar, o disciplina, o批評, o interpretamento, é que nós temos que ser executados. Então, não é mesmo consciente, estamos nem conscientes de nós. Nós aplicamos em nosso imaginativo e creative thinking em outras opiniões, então, é uma boa boa parte. Eu fiz isso, com a minha capacidade, às vezes, nós temos que ser chamados de doutores. Em um décado, muitas décadas de desenvolvimento sobre o artes e, So you can see I have included almost 10, you know, findings. It is right from the Garganham Museum Study to Art Education Partnership. And the best thing about it is it is neuro-education. It's science or art and brain. So inter-connecting discipline. I will just mention it so that all of you, you know, you can read this book and read this book. I don't want to mention this theory, but for large, it is important. I don't want to mention education and learning. What is constructivism theory and connectivism? Constructivism theory is a learning process of learning. Students have a constructivist way to learn, appropriate to learn. It's better because they believe, according to that theory, that each individual construct their knowledge, own knowledge on the basis of their experience. So they have a constructivist attitude to them. They have a connectivist. They have a connectivist interdisciplinary. They have a lot of color. This is because Leonardo is a sketch. He is a sketch. He is a sketch. He has a body dissection. I know. He has a lot of science. He has a anatomy. Mas que as pessoas que não sejam bem, não sejam bem, mas não sejam bem, não sejam bem. Mas que as pessoas que não sejam bem, é uma coisa que é uma coisa que você tem. Então, ele diz que o visual literatura é uma coisa das vezes. Ele diz que o homem tem de mim, que nem tem de mim. Ele diz que ele tem um momento muito popular. Ele diz que ele tem uma coisa mais importante. E ele diz que ele está em cima. Ele diz que ele tem uma questão de visual literatura. Ele diz que ele tem uma parte de aprendizagem. em visual literatura, então nós vamos poder compreender e compreender o mundo mais. Além disso, quando nós fazemos pedagogia e pedagogia, nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com o padrão. Nós estamos trabalhando com o padrão. Nós estamos trabalhando com o padrão do trabalho. Nós estamos trabalhando com o padrão. E como é que te esquecer, as pessoas já da gente, tem problemas diferentes. Mas, quando eu... Eu acho que os estudantes realmente gostam. Você pode falar sobre isso. Mas o melhor tem utilizando. e aí o 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 KU learning from established artists. They will enhance your technicality and then you can also work as well a system. Then you have advertising companies. Advertising companies are so popular and this is a very important job area where you need artists because they, you have to design logos and other things. Then then graphic artists, graphic designers are very much in demand. you have to design logos for the world. and then graphic designers are very much in demand nowadays, you have to do design, logos, graphic painting. Then you have fashion houses. Mine is fashion houses fashion. frequent fashion, Yoga is the fashion industry is never going to die it is. e que as pessoas estão sendo populares da noite. Em fashions de casas, você também tem artistas. Por várias razões. O que eu vou sugerir para todos os interessados em artes, se você já está na Google, você precisa de uma web-seite. Você já está na sua página, você já está na Google, você já está na página de casas. Para as pessoas, 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 Então a gente tem uma obra de artista, nós temos uma fã de commodities, mas há outras pessoas que trabalham com artistas. Então, a publishing house. A publishing house é toda aproxation. Pessoal não faz uma obra de design, um layout especial, mas não fazemos um artista. Então, as artistas, há muitos artistas, em uma arte, tudo que é animado. Tudo que é animado. Como os artistas, eles têm uma habilidade, eles têm um artista, então eles têm um artista e um artista. Então, você tem um artista, então, você tem um artista, de forma, você tem um artista. Electronic industry, electronic industry, video gaming and all this, you know, different kind of apps. Electronic industry, Jibilax, computer science, or logotip, imagination, as a creative imagination. It is a wedding of art and technology, so electronic industry is a big option for you. Then, of course, film and theater. Film and theater, when you look at it, it is the final product, but in the process, there are many, hundreds of people engaged. There are piecephalor, designing, set design, props, everything, even the visualization is done by the, you know, artists. Academic, of course, art historian. Art historian, you know, you can act as an art analyst. So, along with a curator, the gallery also appoint art historian. It's a big thing. Then, multimedia artist, of course, one who is, who can do everything, I mean, multimedia, well-elect, well-elect, kind of media. And then, freelance working, that is also. So, now I'm coming to the leading fine art institute of India. I thought, ah, research that was in terms of international arts institute of applied art, Mumbai. University of Delhi, institute of applied art, Mumbai. Is it a beautiful place, right? BHO, Vishwa Bharati, Santini, niak, and JNU, Art and I statistics. I don't know about it. Então, eu acho que é muito importante. Então, a Royal College of Art, a London College, é muito grande arquitectura. Se inscreva no canal e ative o nosso site, o Glasgow School of Art. Se inscreva no canal e ative o sininho. A grandeza é muito grande, como o Instituto da Escola de Arte, de Nova York, o Instituto da Prats e de Nova York, o Instituto da Prats e de Nova York. A gente precisa de uma edição de edição, porque a gente não tem mais competição. Mas a gente também não tem mais competição. Você tem mais competição, você tem mais competição, você tem mais competição. O que é isso? ... ... ... ... ... Então, o que aconteceu? Eu tive uma discussão sobre a Royal College of Art, ou a display, a annual display. Eu tive uma ideia sobre o que aconteceu. Eu tive um conhecimento de todos nós, mas com todos os seus professores. Eu tive um conhecimento de todos nós. Eu tive um conhecimento de todos nós, como um art educador. Ele era um artista e educador por 500 anos. Ele era um pedagógico, um pedagógico. Ele era um pedagógico, art teoria, connectivism, and all this constructivism. Ele era um grande articulação de Noghara. A grande pessoa que entendia tudo isso, ela era uma serenata, sem a serenata. É uma serenata teachers, mas é umaiaução da vida. Ele era um pedagógico, ela era um valor de... Ele era para dizer que arronse, Ele usava arte como um pedagógico. He used each and every art form, painting, manuscrito painting to khatrote hoi se. Of course, darongiara jabahunra jai, they were the patrons. But khatrwa was a wonder house. He dat hilpa kala hol. Aynayayana hai mach sarukaro kala bibhidnan harana jaapi mukha hai atu holi. Hongi, borgit, bhaona, nrita khatrya nitra. Ki hara aru composition literia. Proti tu, bhaona. He used all multiple art forms. He was the art educator in process. Aynayayana guru janak, hokti bhaveren harana, from the viewpoint of hokti, of course, it's a different kind of bhakti. But a religious point, he rekoanai. From education and arts point of view, he was a greatest artist and art educator, who used art as a tool for pedagogy. He was the artist and an artist. He was an artist and an artist. He was a professor in the art workshop. Obrigado por assistir. 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 Or the haiku. Forget about modern. Why are you so obsessed with modern? I'll say one haiku. The frog jumps into the well. Bang to a kukrit jakma is set at a compound. That's a haiku. It is so abstract. There are multiple interpretations. There are theses written about that one haiku of Bashur. That is abstract thinking. Abstract thinking is also reflected when you look at the artwork of Picasso. Say Picasso began it. And forget about Picasso. When you look at Jackson Pollock and his artwork of abstract expression, where you only see splashes of color and nothing else. So you see that introduction. Of course, two are two different things. And then when he painted it, I could understand. Okay. He was conveying this. So it doesn't matter whether Leonardo was Italian or Van Gogh was Dutch. It's a very good question also actually, but it is a very complex and it's a vast answer. I can go on talking. I don't think we have enough time for that. But of course, there are interconnections. These are all meeting points at certain points. Yes. Thank you, Mosumi. You have illustrated everything so nicely. Thank you, Dr. Condolee. Proud of you. Students will be surely benefited. Again, Realme, absolutely exhaustive deliberation. Thank you, Mosumi. Nazrin Laskar, very erudite and illuminating talk, Mosumi. And Bidisha Pathak, thank you so much for this class, ma'am. And 15-minute Hikar, for engineering and medical, there are competitive exams to get into top institute. How does an individual with interest in arts prepare to get into the best institutes? Okay, this is an important question. Jenika, you have particular one exam we do not have in art, but every institution they have. Before they used to have an interview as well as, you know, practical. Actually, you need to submit. Whenever you want to apply to an art institute, you need to take a portfolio, a bunch of your work. And then there will be screening, and then also there will be, you know, interview is the third field. Then you'll have written exam also. For example, I had art history from Fine Arts Faculty in the Department of Art and Aesthetics, Baroda, MS University, Baroda. So, I had to go through it. Of course, since I was opting for theory, I didn't have to submit my art work. In the studio, I had to practice so that I know what is the experience of that. And we had to show that. But also, an exam, like, you take my history to and there are certain language to. So, there are, then finally you have interview. So, yes, there are certain ways to apply. The best thing is, too, wherever you want to take admission, first go to the website. You will find everything there. Now, it is, too, it is very easy, actually. Before, when we were studying, there was no website or nothing. We had to actually go or meet the old students. Now, I think it is very, very easy to find, even if you want to take admission into any world-class, you know, institute like Royal Global or, sorry, yeah, Royal College of Art, sorry, not Global, College of Art London or MIT. You get everything. Just go and check their website. You will get everything, including the life of the students there. So, interesting. So, they will instruct everybody how to approach. Thank you very much. Thank you. I have a question for Facebook and Facebook. What is the best art institute in India? ? O meu nome é que a gente conhece. Essa é a pessoa que é uma colônia. Mas isso foi uma coisa que o protesto. Então, o tempo todo está na frente. A gente tem que conheceram a Baroda, a M.S. University. A Maharaja Sájjira University. A P.L.A. da Applíder. A M.S. University. A J.J. Institute. A J.I. Art and Estudio. A B.C. University of Social Science, Delhi. Então, a escola de cultura e espécieis, como cinema, art, visual art, theater, creative writing, etc. A escola de Kurukshetra, a escola de Assam Universidade, Então, nós já fizemos o nosso site de art-education-related questões e informações. Então, vamos lá. Chantiniketan, Baroda, Chennai College. A gente tem que fazer a graduação do Governo College of Art Delhi, Governo College of Art Chennai. A gente tem que fazer post-graduation. Maharaja Sayaji Rao, JNU. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer o Google search. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Para BFA, eu tenho uma boa formação. No, não sabes. Inés a Bachelor of Fine Arts, Inés a Bachelor of Fine Arts. Ok. BFA degree ou carne, seja que é instituição? Não. Aho, no BFA é a colégio de nascimento. A gente tem em Reste para Láos. O que, isso é no nome de São Paulo. Eu também também fizemos pra post-graduation. Mas, eu sempre tive uma boa faculdade. Como é na nossa positiva? Eu vim só estava com 20 segundos. Mas, eu não tenho certeza nada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. mas não é isso, mas não é isso. Mas Google está no site, mas ele vai fazer um survey de ser mais rancos. A gente vê que é autentic, mas ele vai fazer como se fazer isso. Mas o que eu vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer isso? Mas o que eu não vou fazer isso? Namo-a-a. Namo-a, eu já fiz uma pergunta para você, um artista direita-ritor, mas você não vai fazer a BHA? O que é isso? Eu fiz uma lista para a nossa web-safe, mas eu não sei se você gostou, mas não sei se você gostou. A Good Art Institution, eu fiz uma lista sobre Hyderabad, isso é importante. Dei um trabalho muito importante para Gerardo. Nosso que já é muito importante, no final, é o Instituto de Hyderabad, no Instituto de Arte. No Instituto de Arte, não é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante, porque eu fiz uma pessoa da personal contact, mas, eu já me escuro, mas, eu já fiz um livro, eu já fiz um livro para cáncer para o qual, Obrigado. por Telturpuraparabha, Paribas. Thank you, Mosumi, and thank you, Nilam, for asking these relevant questions. And it is not a question. It is not a question about the question. As you mentioned earlier, I'm going to unmute you, Mosumi, and I'm going to unmute you directly. I'm going to unmute you. Dhiraj? Oh. Dhiraj, would you want to give it to me? Oh, yeah, unmute you. I'm here, but you can. Hello, ma'am. Yeah, please. Hello, ma'am. Yes, yes, I can hear you. Yeah. Ma'am, OK, for everyone. So I'm Dhiraj, not a student of Cultural Studies at Telturur University. So ma'am, it's a privilege for me to join you. Oh, ma'am. Thank you, Dad. On an esteem platform, like, 15 minutes, Hika. Thank you. First of all, ma'am, I'd like to thank you for such an insightful session. spanning from the question, what is art, why artists create art, and why art. Ma'am, you talked about art as a pedagogic tool. Yes. advantage point for enriching our minds. Yes. So ma'am, my question to you is that, for an academic like you, ma'am, how do you feel when we still do not have institutions in our region, Assam particularly, with the discipline of art, art education? And how should we plan to take your message forward, the whole message, our message, ma'am? Thank you, Dhiraj, for attending this, and I think this is a very pertinent question. Yes, maybe we can request, I mean, of course, you need in Assam, you have Assam University in Silcio, that is one good institution that has come up, and art college is there in Gohati, but a lot has to be done, and, of course, it is a very historic institution, it has, Jibesor Burwai, I mean, he established that as a school in the beginning in 1947, and then still it is funny, it's a new thing, but yes, we need more premier institution here, because there are a lot of people who cannot afford to go outside, I mean, there are economically people who are, who cannot afford it, and then I find, too, so many people, students, especially they come to me and discuss about it, that yes, we need more institution, because there are a lot of, lot of talented people in Assam and Norges, of course, in Tripura, there is one department in Tripura University, I think in Royal Global College also, they have opened one department, but we need one institution, which is for, you know, art, specifically for art, of course, that is the need of the art, it would be so good, so I also request the government, for the Assam, and yes, to, if they can do this for the people of Assam, that would be great, because this is one area, like Shanti Niketan, they have a long tradition of 100 years, but we do not have any institution like that, so if it, especially a higher education in the institution, that would be great, because having post-graduation in Assam, it would be a great initiative, and it is a need of the art, actually, yes, I think that is an important thing, how to put it, a demand, or, yes, that's a need, basically. Thank you, Dhiraj. Thank you, ma'am, for your response. Thank you, ma'am, for your response. Thank you, thank you. Thank you, Dhiraj, thank you, Mosumi. Yes, however, the question, from my YouTube listeners, please, do you need to be a conversation about this topic or not? What do you think of your response? Yes, thank you very much. This is the question for Eichmann. This question was O que é? O que é isso? Essa é a questão. O que é isso? É um livro que está na época... Literar-centric. Em termos esses dias, eles estavam no primeiro lugar. 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 Eu já vi a história do primeiro lugar. É isso mesmo. É um momento de irmos para a sua vida. É que a gente tem um acolador, um acolador, um acolador, um acolador. A gente tem um acolador que está a sua vida. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. O que você fez essas coisas, mas isso acontecemos com isso. Eu não sei porque você não sabe, O que é isso? Eu não sei se que eu estou fazendo isso, mas eu não sei se que eu estou fazendo isso. O que é que é isso? Então é uma coisa que você já conhece que é uma coisa que você já conhece a galera, que você já conhece uma coisa que você conhece e você conhece. Por favor, nós conhecemos isso. Mas eu acho que é muito bom para falar. Como a gente, art instituição, comuns, e, como a gente tem que falar. Então é muito bom para falar. Porque isso é muito bom para fazer a gente. E aí eu vou dizer que é que eu vou dizer que é um pouco mais difícil. E aí eu vou dizer que é um pouco mais difícil de fazer isso. Porque nós temos que ver como as artistas pintinhas. Não é isso. Nós estamos vivendo muito bem. Nós podemos ver que eles estão com nós. Não significa que nós temos uma longa tradição. Porque todos os carismos, o 7ª, todos os carismos, eles estão vivendo a vida de Kuma Raskar Barra. Eles estão vivendo a vida e a vida de vida. Você disse que Philadelphia há um de escrocínio da Teste que pudesse. Ela diz que que você tenha um de escrocínio acrílico. Eu disse que nós temos em escrocínio, onde falamos lá de cuttings, que são ótimos escrocínios. Agora, o que você fala é de escrocínio? É milho, já houve mais cerca de escrocínio, ou a folha que é a folha. Você tem que vermos em várias pessoas, Não, 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 não. Obrigada. 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 Ansar, So, it depends on the subject. So, it differs from person to person. So, how it can be universal then. Is it a contradiction? Ah, complex question. Subjective reception, mas eu sou monalisa. Eu não estava falando do ponto de vista de reception. Reception pode ser subjetivo. Reception pode ser local, cultural. Mas eu coloquei seu nome. Numa as manalisa, tira-bhagabata, ou seja, por que tome, é uma forma que eu estou falando do不到 da cultura, que seja um momento. O que é o que é o que é? O que é isso? Então eu vou dizer que os pais pais vão falar um dia que os pais estão diferentes que os pais são dezesseis e que todo mundo é criada. Não há uma capacidade que os pais não tinham. Os pais pais não tinham importado. Como eles estão nos vivos, existem para que ovo que eles não. O que é o que é o que é o que é o que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Todos os professores têm feito sem dúvida. Eu sou uma empresa, uma empresa, uma empresa, uma empresa, um sul que eu acho que há alguns estudantes. Então eu acho que há muitos estudantes em que são os estudantes, eles têm um processo de protesto. Então eles têm um curso de instituto, mas a gente tem um curso de um curso. Então é tudo que você tem, sua imaginação, você tem uma habilidade de um curso. E aí É isso aí? É isso aí? Eu acho que isso aconteceu. É isso aí? Eu estou falando, eu estou falando, é muito bom, é preciso fazer tudo. Eu acho que emcimento de um cliente assim e tipo de público. Mas eu estou falando, cara, um, eu sei. Você vai aprender algum tipo de que você não consegue fazer? mas não é tão abençado. Mas não é muito abençado. Mas não é tão abençado, mas não é muito abençado. Hoje em dia, muito abençado. Obrigada, Moosumi. A qual é a resposta? A questão é que a gente fala sobre a questão. A questão é que a gente está falando sobre a questão de uma discussão, mas a questão é que a gente tem que fazer uma questão de diferença, a diferença entre art and science. Ah! Essa é uma grande pergunta fundamental e fundamental. Essa é a pergunta. Arte e ciência é uma diferença? Essa é uma pergunta filosofical. Eu sei que é uma pergunta. Eu sei que é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. A philosopher, como é? Para sair da internet, de cerco, nós temos uma pergunta de limão para fazer, mas antes, de que a gente tem que dizer, que isso fazemos. É uma pergunta, que é literalmente, mas não é de claro que Porque hoje em dia, Eu não sei qualificado, não sei qualificado, não sei demonstrable. Mas todos os últimos dias tem sensibilidade. A gente não sabe qualificação. A gente não sabe qualificação. A gente não sabe qualificação. Mas também que a gente não sabe qualificação. A gente não sabe qualificação. A gente sabe qualificação que sobre isso. Tem uma discussão sobre isso. A gente não sabe qualificação de temos que fazer. que é o problema, porque você não sabe o problema. Não é isso, mas eu vou estar aqui para o problema, mas isso é um questão de ter que me dizer. Obrigado, nós temos uma oportunidade de ter a ter a ter ter a ter a ter ter a ter ter a ter ter a ter 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 a ter 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 a ter ter a ter 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 a ter 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 a ter 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 a ter ter-terter. O que é isso? Eu vou dizer que você está aí. Estou aí, está aí. Você está aí. Isso, isso. A pergunta é a pergunta, eu vou dizer que você está aqui. Eu sou a pathologist, eu vou fazer um paciente para mim a macroscópica e a hipnose. Isso é um abstraquemento. Isso é um paciente para mim a hipnose. Mas o paciente está na hipnose. é que a heri cori o pattern do bano anunodha ban karie boji play a zon arugirki bama ra hoxe e to bane apani bane nirnoi cori bale e a tar por gala da diagnosis a babi marata naam hoi so tar pisa hetu por vitri cori passage de lof treatment kara hai moi mahu de a to a different form of art etian apani baleak baleak pattern baleak dekhi bale beleg hoy color baleak oi e to amyum and color use micro microscopes abole so I think Não, 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 não. Sára é uma coisa bastante novas sobre isso. A gente diz que os apresura do Salvador Dalí é exigente do que já estávamos a pensar assim. ... ... ... ... Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Além disso, há muito antes de fazer uma construção com a arte. E aí a gente vê que a arte é muito importante, mas a gente vê que a arte é muito importante. A arte é a cultura, a gente vê que a arte se faz um grande valor. Então, a cultura é muito importante. Então, eles não sabem disso. Eles falam tanto de canto, tanto do karma, tanto do karma. Mas existem uns no fiches. E eu sei que é um pouco de literatura. Ele tem um pouco de formação. E um pouco de um pouco que as outras pessoas. Mas as pessoas já estão vendo as imagens os artistas. É um pouco de um pouco de formação. Então, é o conhecimento como a mensagem. E isso é o visualizado. O conhecimento que o conhecimento. O conhecimento como a gente faz a forma de formação. Que faz a forma de formação. Eu vou fazer isso mesmo, eu acho que é um ponto de vista que é muito importante. Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma questão de falar sobre a subjetividade, a gente também tem que falar sobre a science, como se trata de objetivos. Eu acho que é uma interpretação de uma forma de respeito. Eu acho que o nosso idiota está com a América, Muito obrigado, obrigada. Por isso, a gente não podia fazer nenhum tipo de freedom, que a gente não tinha a forma de rule, enquanto a gente não tinha a base de rule, mas quase um tipo de renda. Para explicar sobre a toda parte do mundo, o seguinte é a 7 de ... Objetividade. Subjetivita, muito legal com você, porque você tem uma pergunta. Eu não tenho a pergunta, Perno não está, mas eu tenho uma esthetis, porque eu tenho uma origem de mathema, que nós temos uma certa conexão. Nesse sentido, não é o que eu gostaria de fazer. E aí, eu não sei se, eu não sei se. Mas na razão de tudo o que é, é o que é o que eu fiz. Eu não sei se de tudo, se eu pudesse fazer isso. Se você não me esquecer, se eu não me esquecer, se eu não terminar a pen, se eu não me esquecer de aumentar o symbol. Se você não me esquecer, se eu esquecer de fazer essa ideia. Então, essa é uma interpretação, é um pouco mais. O que é isso? Eu tava brincando por mim. Então, o trabalho é muito importante, mas o trabalho é muito importante, mas o trabalho é muito importante. Esse trabalho é muito importante para o conhecimento do conhecimento. Isso é uma interpretação subjetiva. Então, vamos ver se o que é um diagnóstico? Então, o que é isso? Isso é subjetivismo. 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 A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. E aí, oi. Eu vou te perguntar sobre isso. 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 Dr. Moussumi, você tem uma oportunidade muito interessante. Eu estou fazendo isso aqui, então eu vou te perguntar sobre isso. Eu vou te perguntar sobre isso. Obrigado. 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 É muito importante para os artistas. Isso é muito importante. A pedagógica tem que fazer a nossa ideia, e quando a gente tem que fazer isso, eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso. Então, a gente tem que fazer isso. A pergunta é que é o Instituto Nacional de Design, NID. A pessoa que está trabalhando com a nationalismo. Porque o nosso instituto no nosso local é que não fossem muito importantes. Eu acho que é uma pergunta sobre isso. A gente tem que dizer que em Delhi, a universidade, a universidade, a escola de cultura, que é um produto para a visual art. Obrigado. Se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. disneyland actually my uh disneyland or notoon one of theme park connor design Então, a gente quer fazer um vídeo que o que você é um vídeo que tem, e então o que você é um vídeo que tem, é como você é um interdisciplinar e desenvolvimento como você é um designer. Você também tem um vídeo muito muito bem. Sim, vamos falar assim, quando eu sou uma pessoa post-moderna, você é uma ideia, Isso é interesante. Nesse sentido de que eu vejo que há um exemplo dele, e eu acho que eu fico em um artista, como eu sou um artista, eu falo em uma ideia, porque eu tenho uma ideia importante. Alguns artistas estavam achando que criei, eles fizeram um artista, assim como um artista, é Einzelda, que eu não estou a ser. O que é o que é o que é? porque as oi e-te-e-a-r é um 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 um é Eu quero falar sobre o estilo de beleza e eu quero falar sobre o estilo de beleza e o estilo de beleza e o estilo de beleza. Eu quero falar sobre isso. Obrigado. Eu sou muito profissional. Obrigado. Agora, o que você está fazendo isso falando sobre as elementos do tipo de acríla, esse é o que você realmente achou. Como diz as artes, onde você achara que você achara a arte? Como têm que puxar o conceito? Ou para não ter ideia de fazer isso, essa não tem uma proposta. Não tem alguma forma. Então... Esse é um pouquinho muito, mas não foi muito difícil. A causa de uma obra com esses corposos, a forma de treinamento do seu trabalho. Isso é um aspecto de um técnico completamente, não temos a ideia do seu imaginário, se mostrar para um abraço bottão, se bateria, isso é um aspecto muito da vida. E quando os perfumos são atingidos, eles não têm muito mais coragem, Ou formais o idioma, quando eles têm mais criativo, aí eles têm um plataforma de exemplo, Então, isso é um idioma, um idioma. Então, isso é um problema. Por isso, eu conheço um pedido muito maior de um todo mundo. Mas eu conheço um todo o mundo que eu conheço. A primeira vez, o que há um problema de uma mulher, um um problema de uma mulher, um problema de uma mulher, um problema de uma mulher. Eu acho que é muito importante. Então, o que é assim? Isso está acontecendo com esse cigarro. Eu estava falando de uma coutureira em co-ordinar, e vem aqui falando do queorta um movimento. Então, a Kirin da Batea está acontecendo, tem que ser que o ex-presidente não pode ser. Mas que isso... A Cigrete Pakeça é uma caixa de coleteção da Corriência da Esquadra Universidade. Há a supera a gente do que quando se tratava de fazer isso. Tem a quem podia fazer isso de fazer isso. e dizia que é importante para o mundo. Quando ele faz isso, ele faz isso. Mas o mundo faz isso. Quando ele faz isso, ele dizia que eu sou uma influência, ele dizia que não é importante para o mundo. Então, isso faz isso. Então, eu não acho que o mundo faz isso. Quando ele faz isso, ele faz isso. Ele faz isso. é é é é é é é é é o Exhibition, mas de forma como o evento é o evento? O evento é o evento, mas não tem uma instituição, mas também tem uma residência. Não tem alguma instituição, não tem alguma instituição, não tem alguma organização, não tem alguma coisa. Mas não há apenas um artista, há uma residência, mas tem uma escolha de que o pessoal está no exterior. Mas não tem um problema, mas não tem muita diferença. E aí, o que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Não, 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 não. A galeria tem um sistema de trabalho. A galeria tem um produto para não ser feito. Mas há um trabalho para quem não era. A galeria tem um trabalho para quem era. A galeria tem um trabalho para quem era. E assim, o que eu gostaria de fazer? O que eu quero fazer é um livro? O que eu quero fazer? NGMA de galería, museu e galería. Então, o art historiador, o art historiador, é que os professores são produtores, e isso é um problema. Então, o produtores são todos os produtores, mas há alguns eventos que foram fechados, alguns eventos que foram fechados. Moussumi, você já está toda a área? Muito obrigado, Sangeeta, por ter uma excelente apresentação, Moshumi, e Ritik, por ter uma excelente conversa. Muito obrigado, Moshumi, por ter uma excelente conversa. Muito obrigado, por ter muito tempo. Por ter muito tempo, por ter muito tempo, por ter muito tempo. Obrigado, Ritik. Obrigado, Dr. Condolee. Muito obrigado, Jutika. Eu acho que é uma inspiração para todos nós. Obrigado. 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 o que é isso? O que é isso? Não há resposta do nosso trabalho. Não há resposta do seu corpo, não há resposta. Eu estou na sede. Obrigado, Dr. Condoli. Muito obrigado. Obrigado por assistir por assistir. Não há perguntas do nosso trabalho. e tia nai kinto sato 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 o colo amar platform de amar a pundra a minita e carja tu portela se o bicho te onlook a alo sona oi zwa bicho e bila coro poro te ono que a prasno de bo paré aro e prasno bila por outro te ono oi pute o ar bebas thato a mi portal to rio te coribor paru oteca a pna lupor tu ma lupor Obrigado por assistir. 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 Não, não. 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 Não, não.